A verdade no serviço ao Senhor que a tua vida agora vai ser um mar de rosas? Porque até mesmo no meio daquele teu grupo lá, grupo de amigos, com quem você vivia aquilo que era do passado, porque deixa eu dizer uma coisa a você, se você vem por retiro e não tomou ainda a decisão de deixar a tua vida passada para trás, às vezes tem gente que é do EJC, gente que é do Xadá, gente que é de tanto grupo, que conclua, que vai para a missa, que participa de grupo de oração, que faz retiro na dose, que faz retiro aqui com a juventude, mas parece que não está nem aí para o chamado de Deus em sua vida, e deixa eu dizer uma coisa para você que é servo, e para você que está querendo tomar a decisão, que ainda não tome a decisão de ser vida, Deus. O Senhor pode voltar no dia que você não esteja assistindo a santa missa? O Senhor pode voltar no dia que você não esteja lá no teu círculo, se reunindo? O Senhor pode voltar no dia que você esteja lá com os teus amigos, naquele grupinho, como quem não quer nada, vivendo a vida mesmo? O Senhor pode voltar no dia que você não esteja lá com os teus amigos, e aí você escolhe, eu não posso fazer ele, daí para frente eu não posso fazer mais nada, é só exortar, e trazer Deus para vocês, daí para frente a decisão é sua. Vocês estão me entendendo? Qual é a vontade de Deus para a minha vida, João? Você quer ver uma coisa? Eu fiz essa pergunta, essa que eu vou fazer agora, eu retiro ontem que eu preguei lá no José Américo, e muitos jovens levantaram a mão, eu preguei aqui e não vai ser diferente. Quem aqui conhece algum jovem que está, infelizmente, no problema das drogas? Pelo menos connection Mas tá! Alto mesmo, quero ver, Pega a inspired, assim, quem está de frente olha pra trás, olha pra trás! Você contacting? Meu Deus do céu. Tudo no combate contra as drogas que é. Às vezes o cara quer se libertar, mas não tem força. Ele precisa de ajuda, da tua ajuda, ele precisa da ajuda da família, ele precisa da ajuda dos filhos de Deus, ele precisa da ajuda dos servos, você que está acompanhando a decisão de levar a Deus em tua vida, de levar a Deus com teu testemunho para eles. E se você tomar esse tempo de ser salvo e luz para a vida deles, Deus vai aderir a vida deles. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu crê nisso. Olha, procura quem está de frente, procura se acancelhar com o sacerdote, ora por ele. Meu pai passou, acho que mais de 40 anos sem convulgar, sem ir à missa. Quando eu não tinha coragem de chamar os meus pais para orar, sabe o que eu fazia? Deus me acordava de madrugada, eu já sabia para quem era. Eu ia de prontinha de pé lá, na porta do quarto deles. Senhor, meu pai, meu pai, ele estava assistindo a missa lá no retino da reclamação ali, lá no mundo. Meu pai não passa mais um domingo sem convulgar, sem receber o corpo de Cristo. Isso sabe por quê? Porque eu acreditei na minha fé. Na fé daquele que mudou a minha vida. Na fé daquele que um dia chamou o sacre, que estava lá fazendo o arrastão, no meio da grande da correm, que andava armada, era de menor e andava armado. Eu era pior do que os outros, porque os outros faziam tudo de cara, sabe? Tudo toitão, toalhado, eu fazia de cara limpa. Porque, graças a Deus, era uma força de Deus dentro de mim, eu nunca me droguei. Mas eu fazia isso. Eu fazia arrastão, eu fazia assalto, eu passava a madrugada no meio da rua, assaltando as pessoas. Eu fazia tatuagem, tinha uma máquina de tatuagem, as pessoas chegavam com o roubo da minha casa. Está filmando, né? Espero que a policia não venha atrás de mim. As pessoas chegavam com um assalto, com um roubo, para apagar as tatuagens que eu ia fazer. Aí, teve até aula. Um que disse, eu posso dar um cheirinho aqui, né? No copo, para me fazer a tatuagem. Eu disse, pode chegar. Isso, de lado de minha casa, dentro dos muros de minha casa, as pessoas se drogavam lá para fazer tatuagem. Para mim, aquilo ali, eu já estava tanto no meio daquilo, que para mim, era malvado. O cara chegava, eu caía no chão, eu andava assim. E, às vezes, eu viajava até mais do que eles, porque eu tinha o coragem de fazer de caralho, as coisas que eles faziam, que eu andava. Nas madrugadas, por aí, aterrorizando o povo. Teve um dia que eu estava...